Olá, papais e mamães! Aqui quem está falando é o professor William Bottasini, professor de latim, e vamos dar continuidade com as nossas aulinhas de latim para crianças. Vamos continuar com uma aula saudável, cheia de vocabulários de frutas, cheio de nomes de frutas. Mas atenção, só mais esta aula de frutas, em a próxima aula teremos também algumas guloseimas. Então, vejamos aqui o nome de algumas frutas. Comecemos pelo abacate. Pérsea, pérsea. Depois o pêssego, pérsicum, pérsicum. Ameixa, prúnum, abacaxi, ananasa, mamão, papaya, papaya, vejam que o mamão ficou com o nome indígena, e a maracujá, passiflora edulis, passiflora edulis. Está aí, mais algumas frutinhas para vocês praticarem com aquele famoso quidieste. Pratiquem também este quidieste, não somente com a fruta em mãos, ou a imagem da fruta separadamente, isto é, no ambiente de aula de latim, pratiquem também essas palavras em ocasiões externas. Vocês estão passeando em algum lugar, num parque, a criança pede um suco, e na caixinha do suco tem lá a imagem de um abacaxi. Pergunte para ela, quidieste? Através daquela imagem que está na caixinha, para que ela exercite a memória linguística dela, para que ela exercite a memória do vocabulário em latim que ela está adquirindo. Então, usem o máximo de oportunidades para exercitar na criança este vocabulário latino. Usem todas as oportunidades possíveis. Pois bem, além destas frutas, eu gostaria de apresentar mais três palavras novas que vão servir de locais-chave para exercitarmos a pergunta ubieste, onde está em latim, ou seja, a localização no espaço. Então, primeira palavrinha, mesa, mensa, em latim. Mais uma vez, mensa. Segunda palavrinha, sela, cadeira em latim. Sela. Terceira palavrinha, patela. Patela, prato. Muito bem. Agora, depois de ter exercitado bastante o quidieste, lembre-se de fazer este quidieste também para estes três objetos, mensa, sela, patela. Depois de terem exercitado o nome também destes objetos, vocês vão agora utilizar estes objetos para praticarem uma nova forma de pergunta, que é a pergunta ubieste. Onde está? Então, imagine você, que você pegou uma maçã e pergunte para a criança. Quidieste? Criança. Estimalum. Talvez a criança já vai estar até um pouco irritada. Já falei tantas vezes. Estimalum. Aí você vai colocar a maçã no pratinho e perguntar para ela. Ubieste malum. E já dê a resposta que você espera que ela dê. Malum in patela est. Malum in patela est. Depois, pegue a maçã e coloque na mesa. E pergunte para a criança. Ubieste malum. E aí, a criança vai pensar um pouquinho. Se ela tiver dificuldade para responder, responda. Dê o modelo de resposta. Se não, ela já vai responder. Malum in mensa est. Você também pode perguntar ubieste patela. Onde está o prato? Imaginando que o prato está na mesa. Patela in mensa est. Enfim, está aí mais uma forma de pergunta em latim. que vocês podem exercitar para criar uma situação de diálogo com a criança. Papais e mamães, lembrem-se sempre de explorar o elemento lúdico. Lembrem-se sempre de explorar o elemento teatral. Faça caretas, caras de dúvidas. Enfim, brinque com a criança neste momento. Certo? Além dessas palavrinhas, vamos lá para um vocabuláriozinho extra. Com objetos que a criançada adora. E que vocês podem utilizar para o exercício do ubieste. Onde está? Vejamos, então, como se diz, como se pronunciam os nomes destes objetos em latim. Vejamos. Boneca. Pupa. Bola de futebol. Pé de foles. Pé de foles. Carro, carrinho, no caso. Autotinetum. Autotinetum. Bola. Pila. Pila. Pila é uma bola mais genérica. Boneco. Pupus. Pupus. E livro. Liber. Liber. Então, já podemos praticar as perguntas do tipo ubieste com um destes objetos. Coloque, por exemplo, o livro em cima da mesa. O famoso The Books on the Table, mas em latim. E pergunte para a criança. Ubieste liber. A criança deverá responder. Liber. Immensa est. E aqui embaixo, eu deixo para vocês um modelinho de diálogo. Quando a criança já tiver dominado com perfeição os nomes, as estruturas anteriores, bem como o vocabulário, vocês podem modelar a linguagem da criança com este dialogozinho. Então, o diálogo deve ser, deve ocorrer da seguinte maneira. Você pergunta para a criança. Quis és? Quem és tu? E a criança deverá responder. É Gossum Pedro, por exemplo. Cumprimente a criança. Diga oi. Salve, Pedro. Salve, Pedro. Depois, já faça uma pergunta do tipo quidieste. Pegue, por exemplo, o livro na mão e pergunte. Pedro, quidieste? A criança deverá dizer o nome do objeto. Est liber. Coloque o livro na mesa e pergunte. Ubieste liber? A criança deverá responder. Liber est imensa. Coloque o livro na cadeira. Ubieste liber? E a criança? Liber est in cela. Enfim, este modelinho de diálogo vai auxiliá-los em vários momentos dessas aulinhas de latim para crianças para exercício, como exercício, este modelinho vai servir de exercício para novas palavras. E não faça sempre o papel do interrogador, papai ou mamãe. De vez em quando, troque com a criança esta função. Peça para que ela lhe pergunte onde está tal objeto ou o que é tal objeto. E você, então, dá a resposta correta. Certo? Pois bem, ficamos por aqui. Deixem os comentários, dicas e sugestões na seção de comentários abaixo do vídeo. E eu gostaria muito de saber como funcionou a primeira aula com as crianças que vocês têm em casa. Com os filhos, netos, sobrinhos. Como foi aquela primeira aula do primeiro vídeo? Diga aqui nos comentários. Estou ansioso para saber. Forte abraço. Até mais.